Olá meu povo lindo do canal Toro do Amor, só para virgem, você aí que tá me assistindo, eu sou Martina Bichakov e essa tiragem é pra vida sentimental de que tem sol, lua, ascendente, Vênus, Júpiter no signo de virgem e você também que tá estoqueando a vida de algum virginiano, virginiana, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, se inscrevam agora mesmo no canal, não deixe pra depois, no YouTube às vezes passa um monte de canais no feed e aí depois não me passa mais, né? Então se inscreva, deixe seu like, gratidão pelo like de vocês, vamos ver aqui, eu não vou falar sobre vida amorosa em si, porque muitas de vocês não estão com vida amorosa, né? Vida sentimental em si, alguns, pra alguns eu vou falar de passado, outros pra energia agora e outros pra energia de futuro, seja, três dias à frente, três, máximo três dias à frente, tá? Vou capturar aqui. Bom, alguém vai entrar em contato com você, pode ser que essa pessoa que vai entrar em contato com você pode ser que você esteja fingindo, venha fingir ser outra pessoa, pode ser por, muito provavelmente por redes sociais, mas vai entrar em contato com você e ela tem algo bem específico que ela quer, que ela quer com você, tá? Ela tem algo bem específico, ela tem um objetivo específico, ela sabe exatamente o que é que ela quer com você. E assim, pelo que eu tô vendo, ela não quer algo que dê continuidade, não. Ela talvez não vai querer saber se você está com alguém, se você vai sair com alguém, tá? Ela quer algum tipo, pelo que eu tô entendendo, de informação, ou ela quer ter certeza de alguma coisa, ela vai se passar por alguém, ou ela vai pedir pra algum amigo ou amiga se passar por um pretendente ou uma pretendente pra obter a informação que ela quer, tá? Mas não é pra ter algo efetivo com você, não, entenda. É só pra ter uma informação específica, percebe? Mas é alguém que tá ligado à sua vida sentimental, pode ser uma ex, um ex, ou até seu parceiro ou sua parceira, né, quer pegar no flagra, quer saber de alguma coisa em relação a você, tá? Então, toma cuidado aqui, porque nem tudo que reluísa aqui é ouro, viu, virgem? É o que estão pedindo pra te avisar aqui. Então, você pode ser testado nos próximos dias, testada nos próximos dias. Olha, pra poucos, pode não ser rede social, pode ser tete a tete, mas isso é amando de alguém. Amando de algum ex, ou até mesmo do atual, da atual, tá? Pra ver se você cai em alguma tentação, se cai. Tá vendo o carnaval aí agora? Não sei. Preste atenção aí. Eu vejo que alguns virginianos aqui que terminaram relacionamento recentemente, eu vejo aqui um desequilíbrio, uma energia desarranjada por conta desse término, tá? Mas a tendência é que vocês entrem em equilíbrio nos próximos dias, mas ainda não tá legal, ainda não. Principalmente de quatro meses pra cá. De quatro meses pra cá, quem andou separando, mesmo que não seja de casamento, eu tô vendo essa energia aí não muito bacana. Então, tem alguns preferindo ficar na base da amizade do que começar algum tipo de relacionamento romântico por conta disso, porque minhas energias ainda estão desarranjadas. E a espiritualidade aqui confirma. Melhor assim, viu virgem? Mas, tem alguém aqui nos seus caminhos. Então, aqui, independentemente se você terminou ou não terminou com alguém, independentemente, tem alguém chegando aqui nos seus caminhos. E com essa pessoa, eu vejo aqui que você deve passar muito tempo com essa pessoa. E vai ter um relacionamento onde vai dar muitos frutos, inclusive alguns vão ter filhos com essa pessoa. Se não tiver filhos, vocês vão juntar os filhos. Sabe quando você junta os filhos? Vocês vão adotar, tá? Você leva filhos de um casamento, leva de outro, vai ser aquela grande família. Então, virgem, tá entrando aqui. Aqui é um cigano, mas pode ser uma cigana. Tá entrando uma pessoa na sua vida que vai lhe dar estrutura. Uma estrutura familiar saudável. E algo assim, virgem, que você merece. Porque há muito tempo, eu tô vendo virgem merecer e não ter. Virgem merecer e não ter. Pra muitos, você não conhece essa pessoa. Pra muitos. Mas, pra alguns, você pode até conhecer. Mas, não tem tanta intimidade. Ou seja, não conhece os pormenores. Não conhece a pessoa na intimidade. Às vezes é só, oi, oi, como vai e tals. Né? Vamos ver mais aqui. O que é que eu tenho pra ver? Deixa eu pegar o que eu parou. Lembrando que o curso de baralho cigano, quem quiser fazer comigo, eu ainda estou dando de graça o curso do baralho da vovó cigana. Eu vou ensinar você a trabalhar online, né? Sem precisar... Se não quiser, nem aparece. Você grava lá a sua consulta. E envia pro seu cliente. Pode filmar até do próprio celular. Tá? Eu vou deixar um link de promoção na descrição do vídeo. A promoção é que o curso de 247 fica por 197, 60. Normalmente eu peço pra passar um WhatsApp, mas dessa vez, agora é a promoção de carnaval. Eu vou... Olha... Eu já vou deixar aí embaixo, então... E além do curso de graça que eu dou, eu vou dar também um e-book, 21 maneiras de reconquistar seu amor. Isso é um livro de... É um livro de feitiço. É o que você mesmo pode fazer. Virgem espiritualidade me diz aqui que você não sabe, mas você vai se casar. Aqui é um casamento formal, tá? Alguns virginianos não sabem aqui que você... O caminho que você está indo hoje vai te levar pra um casamento formal. E muitos aqui não sabem nem... Aqui, ó. Formal mesmo. De compromisso. Você não sabe nem pra onde vai. Nem com quem é, muitas vezes. Tá? É igreja aqui. Tem igreja, tem celebração com algum tipo de sacerdote. Pastor, padre, pai e santo, mãe e santo. Nossa, sacerdotisa também pode ser, tá? Aqui também mostra que... Que muitos virginianos estão entrando numa nova fase. Essa nova fase, assim... Onde é assim... É... Eu... Quero... Essa nova fase, assim... Eu quero... Eu só quero o que venha pra minha vida... Ou que venha somar. Ou quem vem pra somar. Porque se não vier pra somar, eu não quero. Eu prefiro ficar só e ter amigos. Sabe? Amigos com os mesmos valores que o meu. Tipo isso. Porque agora eu sei o que eu quero pra minha vida. Eu prefiro ficar só do que mal acompanhada. Do que mal acompanhado. E eu vejo a energia de muitos virginianos assim. Porque virgem descobriu aqui seu verdadeiro valor. E não abre mão disso. Mão disso. Então, virgem vai testar talvez algumas parceiras, alguns parceiros. Tipo isso. Ó... Não serve pra mim. Tchau e bênção. Eu prefiro ficar aqui com meus amigos aqui. Ou com familiares que tenham a minha energia aqui. Pronto. Soberana aqui. A imperatriz. Tá bom? Gratidão a todos vocês. Fiquem com Deus. Lembrando aqui os brindes, tá? 21 Mano de Reconquistar Seu Amor. E o curso Baralho da Vovó Cigana. Pra quem se inscrever no curso de Baralho Cigano. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.